Olá, eu sou Antônio Herbert Lancha Jr. e falo daqui de Minneapolis, onde acontece o congresso do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Nós tivemos uma temática bem interessante, onde foi abordada a relação da creatina para o ganho de massa muscular. Nesses estudos foram demonstrados que a creatina por si só, ela não promove ganho de massa muscular, mas ela gera um ambiente favorável para que isso aconteça. Qual é esse ambiente? Ela promove maior quantidade de água dentro do tecido muscular, ela permite que você consiga treinar com uma carga mais alta, um número maior de repetições e, consequentemente, você acabe ganhando massa muscular. Então, um dado bem importante é que essa creatina tem ganhos associados, como diminuição da glicemia, aumento da tolerância ao esforço, e isso vai promover, depois de um bom tempo treinando, o ganho de massa muscular. Mas ela, somente a creatina, não é capaz de promover o ganho de massa muscular. Então, essa foi a nossa dica de hoje, diretamente aqui do American College.